Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está? Tudo bem? Eu espero que sim, galera. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, como vocês sabem, todas as terças, né? Nós mostramos aqui os itens da semana que a Ubisoft tem colocado na tenda do Reda. Hoje não seria diferente e cá estamos, né? Um pouquinho de frio aqui. Peço para vocês, por gentileza, que já deixem aquele like destruidor que auxilia muito o meu trabalho. Se não for inscrito, fica o convite. Veja nossos vídeos gostando. Fique com a gente, se inscreva, faça parte da família que vai ser um prazer enorme tê-lo aqui, tá? Então vamos lá! Vamos ver o que a Ubisoft colocou para nós essa semana. Vamos ver qual é que é o Reda hoje. E aí, galera? Depois do vídeo de ontem, como é que ficou o Hype? Vai vir a Munete ou não vai? E vamos ver se veio... Bom dia! Bom dia! E vamos ver se veio seis itens, né? Porque a Ubisoft não corrigiu, semana passada, o sexto item. O que tem para hoje? Seis itens! Ok! E... É... Né? Né? Vamos lá! Seleção diária. Aqueles itens que você troca em 24 horas por Opalas, né? Ou seja, amanhã, 10 horas da manhã e 59 minutos. Isso muda. Brasa de réu. Parte da cabeça. Essa é a tatuagem que está disponível hoje. Nos itens semanais, nós começamos com o braço direito do conjunto Hartueiro. Beleza? Nós temos uma ave por nome Puffy. Na verdade, é aquele pinguinzinho. Nós já fizemos vídeo, já mostramos aqui no canal qual é que é a do pinguim, né? Mas se você ainda não viu, depois a gente dá uma olhada com mais detalhes, tá? Depois nós temos as calças dos Rudolfolk. Vocês estão ligados que é um traje muito legal, né? O traje em si é muito bonito. Vou mostrar em detalhes pra vocês. Depois nós temos o Yokai, que é a ave, se eu não me engano, do conjunto Shinobi. Né? Eu tenho quase certeza que é do conjunto Shinobi. Por fim, nós temos o lobisomem, a parte da frente. É muito bonita essa tatuagem. E a cauda de caçador de Uler pra você poder estar colocando no seu Dracar. De todos os itens aqui, eu pegaria as calças dos Rudolfolk, porque eu sou, como vocês sabem, amante desse lance de roupinha, traje e tal. Eu pegaria isso, mas não sei. Qual que você vai pegar? Você já tem? Vale pegar, então, alguma das aves, ou esperar sair algo na seleção diária, que geralmente tá vindo coisas interessantes, né? Ou quem sabe aí na próxima semana eles melhoram os itens. Grata, mano. É voz de homem, mano. É homem esse moleque, Ubisoft. Cacete, mano. O cara era moleque. Os caras mudaram a frase pra colocar grata agora. Mania de lacração, velho. O que que tem, mano? Deixa aí. Não tenho nada contra personagens femininos. Aliás, eu adoro, né? Amo personagens femininos. Quando tem escolha de sexo, eu sempre jogo com personagens femininos. Quem me conhece tá ligado, né? Quem acompanha aqui tá ligado. Mas, pô, o boneco era homem, mano. Por que que mudou pra menina? Ai, mano. Vamos lá. Briga eterna, tá ligado? Vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês o Rudolfolk. Ó, o traje Rudolfolk, galera, é esse aqui, ó. Muito bonitão. Na moral, eu acho esse traje absurdo. Acho esse traje absurdo. Tá vendo? É um dos mais bonitos, na minha opinião. Sabe? Aquele lance de menos é mais. Se encaixa aqui nesse traje também. Eu acho ele muito bonito. E, geralmente, vem muitas peças dele, né? Dessa vez, o item que veio é a perna, mano. Opa, sai daí. Ó, são essas botas que estão disponíveis hoje. Olha aí. Simples. Uma bota muito simples. E eu não vou mentir pra vocês. Eu gosto. Eu gosto. Isso aqui vai ser a Thumbnail. Beleza. Fora isso, vamos dar uma olhada nas aves que apareceram. É o mais próximo de ninja que a gente tem aqui, ó. No jogo. É. 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 Eu gostaria de ver o seu estoque. Até a boca fica abafada. Isso eu acho bem legal. Cadê? Tá aqui, ó. Uma das aves. É esse danadinho aqui, ó. O Puffy. Estão vendo? O Puffy é uma das aves. E a outra aves é o Yokai. Vou tirar um print disso aqui que depois eu vou usar. Olha, eu tenho aves repetidas, mano. Que doido. Mas, ó. Yokai. E Puffy. Vamos ver se é alguma coisa na loja. Nada. Opa. 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 Teoricamente, vem um banner, né? Fica os bannerzinhos aqui. Não tem? Não tem nada? Tem um banner? Estranho. Geralmente, eles colocam um banner aqui, né? Mas, olha aí. Aí, galera. Chegou, ó. Esse aqui é um pacote bem legal. Olha só. O pacote do Guerreiro Abençoado. Nós fizemos vídeo aqui. Mostramos em detalhes. Cada uma das peças, né? Do Guerreiro Abençoado. Vocês podem ver aqui, ó. Leãozão. A ave. E as armas, que são bem legais. E possuem também efeitos, né? Muito diferentes. São duas armas bem legais. Olha aí, cara. E o traje tem duas opções, né? Duas opções de cor. Essa daqui, que vocês estão vendo. Dourado. E essa daqui, mano. Então, está disponível na loja. O conjunto todo sai por 2.000 relics. Agora, se você não quer comprar o traje, só quer as armas, por exemplo. Está aqui, ó. A primeira delas, por 350 relics. Nossa, bonito esse efeito de brilho, né? Muito bonito. E a espada também. Disponível. Por 350. Quero só o traje, Kalil. Você pode pagar 500 relics em cada uma das cores. Está vendo aqui? Interessante. Interessante ter vindo, né? Olha aí. Bacana. Bacana. Galera, então é isso, tá? Essas são as novidades da semana. Pelo menos, né? Os itens da semana. Claro que se surgir algum item novo, alguma coisa diferente, né? Durante o dia. Durante a seleção diária, né? Eu vou estar mostrando para vocês também. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Hoje é a noite, né? Hoje é a noite tem... Ah! Sniper Elite 5. Mania de falar Sliper. É Sniper Elite 5. Às 21 horas. Beijo, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.